Aqui é o Jorge sempre trazendo tudo o que acontece no Vasco para vocês. Antes da notícia, curta o vídeo e se inscreva no canal para receber tudo sobre o Vasco em tempo real. Técnico interino do Vasco, William Batista parece ter visto outro jogo na derrota por 2 a 0 para o Botafogo. Amassado pelo adversário, o profissional acredita que seu time poderia ter obtido outro resultado. O sentimento de todas as equipes do mundo é um quando está ganhando, outro quando está empatando e outro quando está perdendo. O adversário quando estava empatando quis jogar, quando estava vencendo não quis mais. Sabíamos que quando eles estão em organização ofensiva por mais tempo, colocam poucos jogadores no bloco defensivo, jogando mais pelos lados para cruzar a bola na área, declarou William Batista. Em outro momento da entrevista ele afirmou que como estratégia, em organização defensiva, sofreu quase nada. E o gol que sofreu é de uma saída rápida deles, o segundo é de um contra-ataque. Então dentro do que foi a estratégia, ele acha que foi cumprida. O próprio adversário, quando estava na frente do placar, elevou as linhas dele. No vídeo anterior nos falamos sobre entrevista do Capasso. Se você ainda não viu, corre lá, nos vemos em alguns segundos. Logo logo eu volto trazendo mais notícias em primeira mão.